Capitão Orinto Mancini 3.565, Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira, SimCart, tudo por você. Hospital Cipiadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço RCN Notícias RCN Notícias Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 28 de maio, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Governo do Estado, Justiça e quatro municípios, entre eles Três Lagoas, assinam termo para extinção de execuções fiscais. O Hospital Auxiliadora completa 105 anos. Secretária destaca investimentos na área da educação. Grupo promove caminhada em prol da paz no trânsito. Distúrbios emocionais podem causar doenças de pele. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Frio, aquece as vendas de cafeterias aqui em Três Lagoas. Em instantes, você acompanha uma reportagem sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos contar a história do pequeno Isaac, que teve queimaduras e agora precisa de ajuda. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Israel. Já teremos também o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. O Alfredo Neto já está aí também, chega com seus destaques nesta manhã de terça-feira. Terça-feira gelada aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia para você e os destaques do setor policial. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. É, está geladinha essa terça-feira. Daqui a pouco vamos falar de roubo, Ana. Roubo de celular. Também cidadão que foi preso dentro de hotel com maconha e para a polícia disse que era para o consumo pessoal. Daqui a pouco, todos os detalhes do setor policial, Ana. Combinado, Alfredo. Agora são seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta baixas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. O clima permanece frio e há probabilidade de chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 12 graus e a máxima poderá chegar a 22. Em Paranaíba, a mínima é de 16 e a temperatura máxima de 26 graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 15 e máxima de 25. Inocência tem mínima de 11 graus e a máxima de 20. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 13 e a máxima deverá ser de 21. E, Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para a nossa audiência. A temperatura, nesse momento, está na casa dos 14 graus, com sensação térmica de... De frio. De bater o queixo, Ana. Realmente, para quem acordou meio que apressado hoje, saiu já, enfiou a cara na rua, viu que realmente o clima está frio, está gelado. A umidade relativa do ar, Ana, está na casa dos 80%. Ou seja, aquele ventinho batendo gelado. Então, se você vai sair, por exemplo, de bicicleta, de moto, vamos cuidar bastante do peito, vamos cuidar bastante. Você de carro também, vamos caprichar também com aquela roupa para entrar e para sair do carro, Ana, porque em casa está quentinho, no carro está quentinho, mas a gente sente aquela pancada gelada e depois é cofre, cofre para todo lado. Exatamente, Fernanda. E a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é de tempo mais firme nesta terça-feira, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, os dias mais frios devem ocorrer entre hoje, terça e amanhã, quarta-feira, com probabilidade de ocorrências de neblina e pontualmente pequenas chances de ocorrer geada fraca, com destaque no sul do estado. Segundo o órgão, isso ocorre devido à atuação do ciclone extratropical, que se forma do Oceano Atlântico na altura do Rio Grande do Sul e impulsiona o avanço do ar mais seco e frio para o estado. Já o tempo estável ocorre devido à atuação da alta pós-frontal, que favorece o tempo seco. Nesta terça-feira, a mínima em Campo Grande é de 10 graus e a máxima de 17 graus. Em Dourado, os termômetros marcam 7 graus inicialmente e chegam aos 14 ao longo do dia. Paranaíba, então, aqui no Bolsão, amanhece com 15 e máxima de 21 nos horários mais quentes. E Três Lagos, aqui na mesma região, então, com mínima de 14 e máxima de 19 graus para esta terça-feira. Fernando Moraes, 19 graus. Para quem estava acostumado aí, já estava tendo uma temperatura de 30, 35, até 40 graus, com sensação de 40 e pouco, 19 graus. Pois é, Ana. Ontem, nesse mesmo horário, estávamos com 16, hoje 14. Então, se continuar caindo assim nos próximos dias, pelo menos aqui, pelo que você passou até agora aqui, pela previsão dos meteorologistas, é região menos fria do estado, né, Ana? Exatamente. Mas para amanhã, entre hoje e amanhã, gente, 10 graus vai ser a temperatura, tá? Se hoje está friozinho, se a mínima é de 14 graus, até 12 durante a madrugada, se você achou que fez frio, se prepara, porque de hoje para amanhã a temperatura vai cair mais ainda e a previsão dos meteorologistas é de 10 graus aqui para Três Lagoas nesta madrugada. 6 e 39 agora, gente... Amanhã só vem se tiver caputino, tá? Só se tiver caputino, você vai trazer? Que conste nos altos. Só se você não trouxer caputino. Quem que vai trazer caputino para nós, hein, Fernando? Pois é, nesse friozinho, viu, gente? Esse friozinho é bom para ficar em casa, debaixo das cobertas, dos cobertores, mas não é só isso não, gente. Sempre tem aquela bebida, aquela comida que combina mais com frio. E como aqui a gente não é muito acostumado que cai tanta essa temperatura, nós vamos logo atrás de fazer o que nós temos aí de hábito, né? De fazer no calorão, como tomar bebidas mais quentes. Confira na reportagem do Emerson William. Desde sexta-feira, Três Lagoas está sob uma frente fria que fez despencar as temperaturas para baixo dos 20 graus. Algo que muitos treslagoenses não estão acostumados. E com esse clima gelado, ficar em casa é um dos desejos de Cristiane que já tem planos para esse tempinho. Cama, cobertor, caldo, o que mais? E viajar, né? Melhor viajar do que ficar trabalhando aqui nesse frio. O que você costuma fazer assim no frio que você não faz no calor? No calor é bem mais difícil você fazer atividade física, eu gosto de fazer atividade física no frio. Tem bebidas, por exemplo, que você toma no frio que você não toma no calor? Tem vinho e campare, que eu gosto. A Elinéia é uma daquelas pessoas que, se pudesse, ficaria só dentro de casa, debaixo dos cobertores. Eu não faço nem no frio, nem no calor. Nada, então? Nada. Só ficar deitada assistindo filme? Só ficando deitada. O legal seria ficar dentro de casa, né? Mas se a Elinéia chama, tem que vir trabalhar. Já a Giovana também gosta de algo mais leve e tranquilo neste frio, como tomar bebidas quentes e repousar em casa. É um cafezinho. Um cafezinho muito bom, adoro. Tem algum tipo de atividade que você não faz no calor, mas faz no frio? Não assiste filme. Filme é mais profício, né? No inverno. Este friozinho que está fazendo, nenhum treslagoense está acostumado. E ele divide opiniões. Tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. E quem gosta, costuma fazer atividades que não está acostumada a fazer em tempos de calor. Como, por exemplo, vir a uma cafeteria e provar bebidas quentes, como este chocolate suíço que está aqui na minha frente. Hum, e olha, gente, uma delícia. Como é que a gente saboreia bebidas como essa em tempos de calor? Realmente não tem como, não é mesmo? Apenas em temperaturas abaixo dos 20 graus que a gente pode deliciar bebidas quentes como essa daqui. Para a Vitória Ananias, que é gerente de uma cafeteria no centro da cidade, o clima atual está muito bom para os negócios. Ela tem notado que desde a última sexta-feira as vendas dobraram. E as bebidas típicas do inverno têm sido as mais procuradas. Estamos vendendo muito bem. Fechou o tempo, deu uma esfriada. É um chocolate suíço. Está aumentando muito, tanto o físico como o online também. Nós temos o afogato, que é uma mistura de gelado com quente, que também é o café. Nós temos o ice cookie, que é uma sobremesa deliciosa, que também é preparada com chocolate suíço e é quentinho. E temos o nosso chocolate suíço quente com marshmallow. Então tem essa pegada americana, o pessoal tem curiosidade. No sábado, quando o Três Lagoas registrou uma temperatura mínima de 16 graus, o movimento foi ainda mais intenso. Teve até fila para entrar no estabelecimento, como ela conta. Temos uma esperada de fila, mas foi super tranquilo. Nossos clientes super entenderam. Nosso pico foi mais de manhã. E depois, no fim da tarde, o pessoal vem tomar um chá da tarde. Foi muito bom. Foi bem movimentado. Duplicou as nossas vendas. Mas todos entenderam. E foi super organizado. Para hoje e amanhã, de acordo com o clima-tempo, pode ficar ainda mais frio. A previsão indica que as temperaturas mínimas podem chegar aos 12 graus na terça e aos 9 graus na quarta-feira em Três Lagoas. É isso, gente. A previsão é de mais friozinho para hoje terça e para amanhã quarta-feira. Depois de quarta-feira, os termômetros voltam a subir. E aí, nesta época do ano, esse friozinho, né? Vai muito bem. Um cafezinho quente, um caputino, um chocolate quente. E você? Está se esquentando como? Conta aí para a gente. Através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Já está preparando seus caldos, seu caputino, seu chazinho. Como que você faz para se aquecer? Conta aí para a gente. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500. 3509-7500. A gente quer saber o que você está achando desse friozinho. Está gostoso ou já está com saudade do calor? Conta aí para a gente, porque às 6h45, nós vamos para as ruas da cidade, porque ele está totalmente agasalhado, hein? Encapotado nesta manhã de terça-feira. Alfredo Neto, você que está nas ruas da cidade, antes da gente trazer aqui as informações do setor policial, conta para a gente como que está aí nas ruas. Aqui no estúdio está uma temperatura gostosa, está um clima agradável, mas nas ruas da cidade está geladinho, tá? Não, meu amigo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Está gelado o ano e o que dá uma sensação de mais frio ainda é o vento. O vento contribui para reduzir a sensação térmica, dá aquela sensação de estar muito mais frio. e uma pequena garoa, uma garoazinha fina que vai caindo, ajuda a dar aquela sensação ali de cidade serrana e aumenta ainda mais a sensação de frio. Então, os termômetros que estão aí entre a casa dos 12, 14 graus, para quem está na rua dá a sensação de estar muito menos a temperatura e para quem vai encarar esse tempo de moto, porque a única solução é a moto, porque a bicicleta ainda a pessoa está se exercitando, está pedalando, então vai aquecendo. Mas para aquele que vai de moto, que é só o vento batendo ali no rosto, a sensação é muito mais fria. E hoje chamou a atenção que enquanto eu estava me dirigindo para a TV, ainda cruzei com uma pessoa de moto que estava pilotando a moto só com um moletomzinho fino e um chinelo e um capacete aberto. Ainda pensei como que a pessoa está aguentando nesse frio, já que todo capotado, como todos estão nos acompanhando para quem está assistindo a TV, ainda estava tremendo de frio e ainda fico pensando como algumas pessoas enfrentam esse frio com a roupa mais fina. E chama a atenção também, até bom a gente orientar aquelas pessoas que têm algo para doar para frio, procurar os órgãos públicos para fazer doação para pessoas que possam estar aí necessitando, como as escolas, os postos de saúde, o batalhão da polícia militar, do Corpo de Bombeiros, que sempre tem campanhas de arrecadação de agasalhos para poder auxiliar as pessoas nessa época mais fria. Porque sabemos que tem muitas pessoas que não têm condições de estarem aí adquirindo uma roupa adequada para um frio, que é claro, para nós aqui no Mato Grosso do Sul, acostumado com o tempo mais fresco de 27 graus, passou dos 20 para baixo, praticamente um inverno rigoroso. Para as pessoas que já são acostumadas, igual muitos amigos gaúchos que eu conheci, passando aqui por 3 de agosto, quando chegou um tempinho desse, o pessoal acorda aí, tirando a camiseta, falando que o tempo está agradável. Mas para nós aqui, que é acostumado com o calor excessivo, é claro, passou dos 20 para baixo, chama a atenção, e a gente vê as pessoas aí já toda agasalhada, e fica também o alerta para as pessoas que têm problemas de saúde, respiratório, cardíacos, ficar sempre atento, Ana. Com certeza, excelente alerta, viu, Alfredo? É muito importante a gente ser solidário e ser mais ainda nesta época do ano. com quem realmente não tem condições, os moradores em situação de rua, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, nos bairros mais carentes da cidade. Então, se você tem, inclusive, aí cobertores em casa, roupas, né, que você não utiliza mais, faça doação, doa para quem realmente precisa. A gente sabe que tem muitos bairros carentes, com pessoas carentes aqui em Três Lagos. Então, vai lá, dá uma passadinha nesses bairros, faça a sua boa ação, a sua distribuição, ou, conforme você disse, leve aí nessas instituições, na própria Secretaria de Assistência Social, nos CRASES, que eles se encarregam de fazer essas doações. Alfredo, mais às 6h48, mesmo com esse frio, a bandidagem não tem dado trégua, não, hein, porque, infelizmente, a criminalidade continua, as ocorrências policiais também. Um homem, ele é procurado pela DEPAC após ter o seu... ele foi, procurou, na verdade, a DEPAC após ter o celular roubado. Mesmo com esse frio aí, as pessoas continuam roubando aqui em Três Lagos, Alfredo? É, Ana, essa vítima procurou a DEPAC para registrar o boletim de ocorrência, e, segundo ela, ele estava passando ali na Avenida Clodoaldo Garcia, quando, ao passar uma depressão e um cruzamento da avenida ali, o celular caiu do bolso. O mesmo retornou com a bicicleta para poder pegar o celular, quando, nesse momento, uma pessoa teria pego o celular no chão e, ao ser questionado para devolver o celular, essa pessoa teria sacado uma faca ou ameaçado e montado ali numa bicicleta e saído levando o celular. A vítima procurou a delegacia, passou as características, disse que seria uma pessoa de sexo feminino com cabelo comprido, passou ali as características que ele conseguiu anotar e a localização para a polícia tentar fazer aí o levantamento das imagens de circuito interno dos comércios em volta para poder fazer o levantamento de quem seria essa pessoa e tentar reaver o aparelho celular que foi capturado aí, foi levado por essa pessoa e, assim, responsabilizar essa pessoa pelo crime de roubo. Roubo esse que foi registrado na DEPAC e será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Crime esse, Ana, que é passível de cadeia, é a pessoa que acaba aí pegando na mão grande algo de outra, responde pelo crime de roubo, não de furto, o que tem uma pena um pouco mais severa, de acordo com a legislação brasileira, Ana. Mentável, né, Alfredo? Ô, Alfredo, mas a gente fala agora de tráfico de drogas porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 18 quilos de drogas na BR-262? Isso mesmo, Ana. Ontem falávamos de uma apreensão entre as lagoas e, no final do dia, a PRF emitiu uma nota que fez uma apreensão, durante a manhã de ontem, de 18 quilos de maconha que seguiriam para o interior paulista. Durante fiscalização de rotina na BR-262, no quilômetro 141, ali na base da PRF, em Água Clara, os policiais abordaram o veículo e fizeram ali uma checagem. Durante a conversa com o motorista, o mesmo ficou um pouco ali nervoso, chamou a atenção dos policiais e, durante uma vistoria, eles encontraram esse entorpecente escondido no veículo. Questionado, o motorista disse que teria pego o entorpecente, receberia um valor para levar esse entorpecente até o interior paulista e o mesmo recebeu voz de prisão, foi levado para a Polícia Civil de Água Clara, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas ou entorpecente, apreendido, vai fazer parte do inquérito policial, a qual também vai ser incinerado assim que a Justiça fazer a catalogação desse entorpecente e fazer a autorização para que a Polícia Civil daquela cidade possa incluir esse entorpecente no rol de arquivos a serem descartados e serem queimados em alguma siderúrgica ou em alguma caldeira de alguma fábrica aqui da região para poder aliviar o estoque daquela polícia, porque a Polícia Rodoviária Federal de Três Lagos e Água Clara são das que mais apreendem entorpecentes e acaba aí abarrancando o setor policial ali de Água Clara, a qual precisa constantemente fazer o descarte desses entorpecentes, porque é uma das delegacias que mais recebe entorpecentes apreendidos pela PRF, pela Polícia Militar e também pela Polícia Civil, Ana. Tá certo, Alfredo. Já já você volta com mais informações do setor policial. Alfredo Neto aí nas ruas da cidade, enfrentando esse friozinho, né, Alfredo? Para trazer as ocorrências atualizadas para a gente. Obrigada, viu, Alfredo? Seis horas e cinquenta e dois minutos, seis e cinquenta e dois. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas já interagindo com a gente. O Ari Costa, obrigada, viu, Ari? Uma ótima terça-feira. Tá friozinho, né? A Lúcia Rosa também na audiência. Muito obrigada pela sintonia. O Domingos Andrade. A Selma Carneiro, ela diz, Bom dia, não nasci para sentir frio. Que tempo horrível! Pois é, né, Selma? Tem muita gente que estava reclamando do calor. O frio veio agora. A Lúcia Rodrigues também na audiência. A Telma Brum diz, Muito chocolate quente. Ô, saudades do calor. Mas já, gente, nem começou o frio, Telma. Obrigada pela audiência. Também está aqui comigo o Floresvaldo Quirina. Ele diz, Bom dia, tá frio, né? E bota frio nisso. Muito frio nesta manhã de terça-feira. O Francisco Bandeira Carvalho Neto também desejando a todos um ótimo dia. A Daniela e Oliveira também na audiência. Bom dia, muito obrigada. O Nelson Rodrigues Nogueira também na sintonia. Obrigada pela audiência. O Tiago Ferreira da Silva, ele diz, Bom dia, sou morador de Foz do Iguaçu, Paraná. A minha mãe está precisando de uma cadeira de rodas urgente. Ela mora aí em Três Lagoas. Se vocês puderem ajudar, eu agradeço de coração. Ô, Tiago, passa o endereço aqui da sua mãe pra gente, tá bom? O bairro, o nome dela, que a gente vai verificar como que a gente pode ajudá-la, tá bom, meu querido? Muito obrigada a todos vocês pela audiência. Fique à vontade. Pode interagir com a gente, comentar os assuntos que estamos abordando, mandar o seu bom dia. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 3509-7500-3509-7500. Fique à vontade pra mandar o seu bom dia, pra dizer o que você está achando desse friozinho, como você está fazendo pra se esquentar nesse frio. Conta aí pra gente, a gente quer a sua opinião hoje. 6h54, mas olha só, gente, o Hospital Auxiliadora de Três Lagoas completou 105 anos neste mês. Passado todos esses anos, o hospital se modernizou e se tornou referência em Mato Grosso do Sul. Acompanhe a reportagem. Construída em 1919, por meio do esforço e união de um grande grupo de pessoas da própria comunidade, o Hospital Auxiliadora foi inaugurado por Dom Francisco de Aquino Correia, Bispo da Diocese e Governador do Estado de Mato Grosso. Em 1927, foi criada a fundação da Associação Beneficente do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Em 1928, impasses e dificuldades provocaram o fechamento da instituição. Mediante as reclamações da população que necessitava de atendimento médico, no ano seguinte, a Câmara Municipal resolveu doar o hospital à Diocese, acreditando que a igreja encontraria uma maneira de sustentar uma obra beneficente. Solicitadas pelo Bispo Diocesano Dom Antônio de Almeida Lustrosa, as irmãs da Congregação Filhas de Maria Auxiliadora, da qual se originou-se o nome do hospital, chegaram até a cidade, em meados de agosto de 1929, para tomar conta da instituição. A missão das irmãs salesianas Filhas de Maria Auxiliadora, a serviço do próximo, continua ativamente, com um atendimento humanizado, onde a vida é prioridade, como destaca a irmã Yara Pofo, coordenadora da Pastoral da Saúde do Hospital, que destacou as ações em comemoração aos 105 anos do hospital. E hoje, como vocês estão vendo, nós estamos abrindo as nossas atividades alusivas aos 105 anos de fundação do hospital, e não poderíamos deixar também morrer uma marca tão importante, que é a nossa marca salesiana, a nossa espiritualidade salesiana, o nosso amor à nossa mãe auxiliadora, que hoje, com muito carinho, nós estamos caminhando nos corredores do nosso hospital, levando um pouco de esperança, de alegria aos pacientes, a toda a comunidade hospitalar. E também, vocês veem que nós temos uma criança aqui, o João, representando Dom Bosco, porque a nossa congregação celebra, neste ano, os 200 anos do sonho profético de Dom Bosco. E justamente foi a mãe Maria que colocou a mão sobre o ombro de João no sonho e disse, ao seu tempo, tudo você vai compreender. Essa missão tão bonita que é a missão de educar. Então, Nossa Senhora e Dom Bosco, na forma da criança, o sonho dos 9 anos, estão abrindo hoje os festejos. É claro que a data realmente é o 24, mas, devido a vários fatores, nós estamos, então, realizando os festejos nesta semana. A história do Hospital Auxiliadora se confunde quase com a história da cidade. Três Lagoas vai completar no próximo mês 109 anos de emancipação político-administrativa, enquanto que o Hospital Auxiliadora completou, neste mês, 105 anos. E nesta terça-feira, as comemorações em alusão aos 105 anos do Hospital Auxiliadora continuam. Às 17h30, na capela do hospital, acontece a missa em ação de graça por todo o trabalho realizado ao longo dos anos. E a caridade segue como principal lema das irmãs salesianas. E quando nós falamos em caridade, nós sabemos que o hospital é filantrópico, a gente procura realmente manter um atendimento humanizado a todos, independente de quem entra no hospital para receber o tratamento. a questão da humanização. Passado todos esses anos, o hospital também se modernizou, tanto na parte de atendimento, equipamento, serviços oferecidos, e também na gestão hospitalar. Atualmente, é administrado por Marcos Antônio Caldeirão, que falou dos avanços conquistados à frente da instituição. O Hospital Auxiliadora tem buscado todas as coisas boas que hoje estão no mercado à disposição para poder utilizar isso nos pacientes. Nós estamos melhorando as nossas infraestruturas, melhorando o nosso quadro de pessoas, melhorando as nossas tecnologias e colocando tudo isso à disposição de você. Nós adquirimos alguns selos de qualidade, como o ONA1, o ONA2, estamos buscando essa trajetória ao longo dos tempos. E, claro, 105 anos faz a gente respirar fundo, porque a gente tem uma responsabilidade. É sempre estar à frente dos demais por conta desse peso todo que é o Hospital Auxiliadora e que é a importância do Hospital Auxiliadora aqui na região e para a comunidade do nosso atendimento. Nós estamos batendo forte na humanização, trazendo a humanização como algo diferencial para a sociedade e também trazendo solução em tempo real e a disponibilidade de médicos, enfermeiros e técnicos de todas as especialidades em tempo real. O atual diretor do Hospital Auxiliadora destaca que o equilíbrio financeiro e a gestão hospitalar foram pontos positivos adquiridos no período em que está à frente da administração do Auxiliadora. O que eu destaco, a realidade, é que o hospital está à frente dos novos tempos. Nós buscamos o equilíbrio econômico do Hospital Auxiliadora. Então, isso para nós, como é que a gente vai fazer uma filantropia, estar dando serviço ao próximo e fazendo esse equilíbrio junto ao convênio, o SUS, se a gente não buscar esse equilíbrio. Então, a gente buscou o equilíbrio, buscou trazer gestão, buscou trazer transparência e, principalmente, melhorar o nosso atendimento. Então, eu acho que o grande destaque nosso é ser pioneiro em muitas áreas, em muitos serviços e muitas tecnologias. O Hospital Auxiliadora está acionando um modelo para o estado de gestão e é isso que a gente está buscando. Então, não é só graças a mim, é graças à equipe, ao Hospital Auxiliadora, é graças aos colaboradores, é graças aos médicos, é graças às próprias irmãs, em que apostam e deixam a gente hoje trabalhar de forma mais tranquila, claro, sempre acompanhando a gente no dia a dia e dando para a gente essa liberdade de construir um hospital melhor. Atualmente, o Hospital Auxiliadora conta com cerca de 900 funcionários, colaboradores seletistas e uma equipe médica de mais de 200 profissionais. Nossas especialidades estão dobrando de tamanho. Até pouco tempo, nós tínhamos um ortopedista, hoje nós temos dois ortopedistas. Até pouco tempo, nós tínhamos um pediatra e, nisso, esse mês, nós estamos com dois pediatras, dois clínicos, dois anestesistas. Isso eu estou falando de em tempo real. Você tem equipes 24 horas em tempo real de especialidades. Nós estamos com equipes de intensivistas, nós estamos com equipes multi trabalhando à disposição do paciente hoje. Então, o maior parque hoje de disponibilidade no mercado 24 horas é o Hospital Auxiliadora, inclusive em cardiologia. Nós estamos com cardiologia de ponta. Nossa hemodinâmica está fazendo, até pouco tempo você acompanhou a gente abrindo a hemodinâmica que seu pai precisou do serviço e não tinha naquela época. E hoje a gente já tem um serviço cada vez mais propício e está resolutivo. E está trazendo para a sociedade uma gama de serviços. Isso que o hospital Auxiliador está fazendo. Ele está fazendo parte da história, como ele sempre fez. 105 anos, para nós, é muita responsabilidade. Queremos aqui, não sei se eu vou estar por aqui, chegar aos 200. E eu acho que não, porque senão eu vou estar muito velho. Mas o Hospital Auxiliadora, junto com o carisma das irmãs salisianas, vem buscando uma instituição sólida que traga para a sociedade cada vez mais utilidade pela prestação do seu serviço. Esse é um agradecimento e uma festa que a gente está fazendo em todos os nossos departamentos para você. Para você, sociedade que nos busca e que tem um carinho, que de alguma forma nos ajuda ou é atendido aqui. Obrigado pelos nossos 105 anos. Olha aí, que história, né, gente? 105 anos do Hospital Auxiliador, hein? É motivo de comemoração, né? Você tem uma instituição tão importante em funcionamento na nossa cidade durante esses anos todos. E quantas pessoas já nasceram aí no Hospital Auxiliador de Três Lagoas, né? Inclusive, está acontecendo uma festividade agora de manhã em alusão aos 105 anos do Hospital Auxiliador. A banda marcial Cristo Redentor está em frente já ao Hospital Auxiliadora. O Alfredo Neto está mostrando para a gente imagens nesse exato momento porque agora pela manhã acontece a Alvorada Festiva. O Alfredo está aí? Tem condições já de falar com a gente, Alfredo? Um pouquinho desta solenidade, como que está sendo aí no Hospital Auxiliadora aqui em Três Lagoas. São 7 horas e 4 minutos, estamos ao vivo com o Alfredo Neto. Mesmo com esse friozinho, o pessoal está comemorando, né, Alfredo? Sim, Ana. Festividade que já começou a partir das 5 da manhã. Pessoal que cedo já estava aqui, apostos para poder fazer essa celebração desses 115 anos dessa instituição que atende Três Lagoas e toda a região aonde recebe os traslagoenses, moradores da região, inclusive do Estado, porque muitos de atendimentos aqui do Hospital Auxiliadora vêm de outras partes do Estado e também do Estado paulista, a qual acabam vindo para Três Lagoas por ser o ponto de referência, o centro de referência em atendimento hospitalar. E essa celebração para comemorar esse tempo em que Três Lagoas teve o prestígio e teve aí o atendimento do Hospital Auxiliadora voltado para a sociedade e, é claro, para poder marcar aí o divisor aonde Três Lagoas acaba de sair daquele tempo, aonde era aquela cidade interiorana, para entrar na cidade metropolitana, porque quando tivemos aquele boom de crescimento, Ana, por conta das fábricas de papel e celulose, também de fertilizantes, o Hospital Auxiliadora teve aí a capacidade para atender a região e agora com essa previsão de receber novas instituições de obras em Três Lagoas, vê aí a necessidade de estar pujante. Vou só virar a câmera aqui, Ana, porque vai começar aí a apresentação. Para quem está nos assistindo, o Maestro Veliques está conduzindo e assim a gente acompanha essa celebração aqui no Hospital Auxiliadora. Música 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 Neste momento, então, às 7 horas e 7 minutos, está acontecendo aí esta celebração, esta festividade em alusão aos 105 anos do Hospital Auxiliadora. A gente mostrou na reportagem, agora em pouco, né? A gente falando um pouquinho, né? Da história do hospital, o Alfredo Neto, inclusive, está acompanhando esta celebração, está ao vivo, inclusive, lá no Hospital Auxiliadora e nós vamos voltar, inclusive, né? Ao vivo com o Alfredo Neto, que está, inclusive, com o diretor do Hospital Auxiliadora, agora ao vivo, nesta manhã de terça-feira. Oi, Alfredo! Pode continuar. Olá, Ana. É sempre bom a gente frisar a importância da saúde na comunidade, porque é com a comunidade sã que ela produz, que ela avança. E nada melhor para nos relatar de quem está à frente dessa instituição, está aí no dia a dia, ali, no calor da batalha, vendo as dificuldades e administrando conforme elas vão chegando e colocando tanto as dificuldades para serem solucionadas, como as tecnologias para serem implementadas e, assim, continuar sendo destaque na região, sendo um polo de referência para aqueles que aqui buscam atendimento. Marco, primeiramente, bom dia, parabéns pela administração e conte-nos um pouquinho sobre essas dificuldades e também esse sentimento de administrar uma instituição que acaba sendo referência em toda a região. Oi, Ana. Bom dia para vocês aí. Obrigado por estar com a gente. A gente participou da Alvorada hoje, né? Foi às 5 horas da manhã. Estar à frente de uma instituição religiosa como a nossa, com o carisma das irmãs salesianas, e estar administrando um hospital de 105 anos é uma honra para qualquer pessoa, principalmente para mim. que a gente vem buscando trazer para a sociedade e para a região muito amor, muito carinho, trazer para a região tecnologia, investimento em infraestrutura, trazer para os nossos colaboradores qualidade de, como profissionais, que trabalham numa instituição que busca por merdeiros de gestão, que é referência hoje no Estado. Então, 105 anos para nós é uma festa. É uma festa que a gente agradece a vocês, a toda a sociedade e região, por fazer o Hospital Auxiliador a perdurar 105 anos, que foram grandes desafios ao longo dessas histórias de 105 anos, ao longo da história de 105 anos, que nos deixa muito orgulhoso. Não é qualquer instituição que tem 900 funcionários, 200 médicos na equipe e que tem 105 anos. Obrigado pelo carinho da sociedade. Nós, da diretoria do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e das irmãs salesianas, estamos agradecendo a nossa sociedade com essa linda festa que a gente tem feito, no nosso dia e nosso mês de Nossa Senhora Auxiliadora. 105 anos de muitos anos, se Deus quiser, e muito sucesso que a gente quer trazer para o hospital e estar sempre junto da sociedade, restabelecendo o paciente e o indivíduo de volta para a sociedade. Então, o nosso dever é estar sempre prontos da melhor maneira possível para receber vocês, se caso vocês virem a precisar. Então, o carisma salesiano é fazer tudo com amor e carinho, que é isso que nós precisamos. Nosso dia a dia já é tão difícil, né? Então, a gente tem grandes desafios e o maior desafio é transformar uma instituição desse tamanho, a responsabilidade de uma instituição desse tamanho, num sucesso que ela está sendo para Mato Grosso do Sul, por conta das nossas dimensões que a gente tem trabalhado de tecnologia, infraestrutura e equipe médica, a disponibilidade da sociedade. Marco, não vou tomar muito tempo, tem que prestigiar também o evento, mas assim, rapidinho para a gente, dos anos de experiência que você tem à frente da instituição e com a visão do que está vindo à frente, o que o Hospital Auxiliadora está se renovando, no que o hospital pode estar se enganjando para poder, assim, estar pronto para os novos desafios que estão por vir. Bom, o nosso hospital, ele é uma referência para o Estado hoje, ele tem trazido em todas as suas especialidades, trazendo muitos desafios. Nós estamos inaugurando, nesse ano ainda, no próximo mês, se Deus quiser, a unidade de Água Clara. É a primeira unidade fora do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, já para atender a necessidade da região de Água Clara, que está com uma demanda muito expressiva de pessoas chegando de outros estados que estão vindo trabalhar aqui em Mato Grosso do Sul. Então, estar junto com as empresas, estar junto com a sociedade, trazendo para elas a segurança da saúde, é a nossa função como hospital e como benfeitores da sociedade que aqui representamos. Nós estamos com um hospital que tem 105 anos, que tem hoje a melhor equipe de ponta de serviços, nós temos nefrologia, maternidade, nós temos clínica, nós temos ortopedia, nós temos cirurgiões, nós temos equipe multi, nós temos UTI, tanto da UTI adulto quanto da UTI infantil, e estamos se tornando referência em todas as áreas. Hoje nós somos o único hospital ONA filantrópico do Estado do Mato Grosso do Sul, a acreditação ONA 2. O que significa isso? É uma ISO, só que para a área da saúde. E aí estamos partindo agora para a ONA 3. Nos próximos dias estamos sendo avaliados novamente para manter a certificação da ONA 2. Então, ONA é qualidade, é segurança, é trazer para o paciente que ele está dentro de uma instituição e que segue todos os princípios e protocolos que são adequados para aquele melhor atendimento. Então, nós estamos sempre à frente de muitos hospitais e da região, de Mato Grosso, com novas tecnologias de ponta. Nós estamos, no futuro, para a Água Clara, já colocando o primeiro tomógrafo da região em Água Clara. Não existe tomógrafo em Ribas, nem em Água Clara e nem em região. E essa vai ser a primeira. Então, o hospital é pioneiro em tomografia. Aqui, com o Angiotomo. Está agora trazendo, se Deus quiser, no próximo ano, começando a construir a nossa nova UTI pediátrica. Estamos construindo o Banco de Leite. Estamos ampliando a Neonatal. Estamos ampliando o serviço de hemodiálise. Estamos trazendo o serviço de oncologia completo com o acelerador linear, com o apoio do governo do estado e do governo municipal. Então, tudo isso é um futuro que está logo aqui. O hospital está pronto para você e, cada vez mais, acolhendo pessoas, empregando pessoas. Nós estamos nos bastidores, cuidando dos pacientes que estão internados nas nossas unidades. Em todas as pandemias, em todas as situações de clima que existem dentro do município, o Hospital Auxiliador está preparado com suas equipes. Hoje, estamos com o hospital lotado. Estamos sem nenhum paciente no corredor. Estamos fazendo nossas cirurgias, todas em tempo satisfatório, pela demanda que nós temos. Então, Auxiliadora, ele quer estar junto de você, estar próximo a você e trazendo para você a melhor qualidade da região em prestação do serviço. É isso que nós estamos querendo e é isso que a gente faz. Marco, muito obrigado. Não vou tomar o seu tempo para você poder prejudicar. Feliz 105 anos para nós e para todos os colaboradores e as pessoas que cuidam do Hospital Auxiliadora. Ele tem uma atividade muito importante, sempre na hora que todos nós precisamos. É para isso que nós estamos aqui. Obrigado pelo carinho de vocês com o Hospital Auxiliadora e nós com o cuidado de vocês que fazem essa região se tornar cada vez uma região mais forte e está trazendo muitos investimentos para a região e está deixando essa cidade se tornar uma grande cidade. Obrigado. Muito obrigado, Marco. E Ana, vou deixar para quem está nos acompanhando a imagem da banda Marcial Cristo Redentor se apresentando aqui na frente e ao fundo a ambulância do SAMU aqui na maternidade aonde possivelmente mais uma vida possa estar chegando em Três Lagoas por meio da mão dos funcionários aqui do Hospital Auxiliadora na maternidade aonde é a entrada principal aqui pela Paranaíba, Ana. É isso, né? 105 anos de Hospital Auxiliadora, né? Completou aí dia 24 de maio e as comemorações seguem ao longo deste mês inclusive nesta semana as comemorações, agora pela manhã a banda Marcial fazendo toda essa solenidade em frente ao hospital e hoje, gente, às 17h30 acontece a missa, tá? Quem puder participar, o convite é aberto para todos. Parabéns aí, o hospital e a todos que estão à frente desta instituição tão importante aqui para a nossa cidade. 7 horas e 16 minutos, nós vamos ao intervalinho na sequência a gente volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Estoque Materiais de Construção Capitão Olinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira SimCart Tudo por você Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Dia das mães, dos pais, das crianças, dos namorados Natal Nas datas mais importantes para a sua família O Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você Compre nas empresas participantes Preencha o cupom virtual e concorra Próximo sorteio é para o Dia dos Namorados E você pode ganhar dia 11 de junho Uma viagem para o casal curtir cinco noites em Campos do Jordão E ainda um par de alianças Além de muitos prêmios durante toda a programação Família é tudo Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCard, tudo por você Fale com a SimCard O ATS 998-68-6278 Há mais de uma década no segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica Fui de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 99242-9679 Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos A Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais Solicite seu orçamento Lages Premix, Avenida Filito Miller 2309 Fone 3521-3785 Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço É preciso investir em comunicação também É só 3% que pode valer 100 Está chegando um momento imperdível para empreendedores de Três Lagoas Após o sucesso do nosso último evento, estamos de volta com mais um Café com Negócios Dia 7 de junho, às 7 horas, no Papilom Buffet Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos Trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Vagas limitadas Com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Realização Márcio Viegas De volta com o RCN Notícias, às 7h22 Olha, falando em Café com Negócios A partir de amanhã nós teremos ingressos aqui do Café com Negócios Para entregar para você, para a nossa audiência Você que nos dá o carinho da sua audiência Você que nos retribui com a sua audiência Uma maneira incrível é te presenteando aqui no RCN Notícias Vamos falar agora de um grande parceiro aqui do nosso RCN Notícias Vamos falar agora, nesse momento, de um parceiro especial Um dos vários parceiros aqui do nosso RCN Notícias Que é o Cicobi Metalcred O Cicobi Metalcred fica na rua Munir Tomé 764 no centro E eu converso com você Sobre investimentos Que tal investir com segurança E com ótima rentabilidade Não basta investir, tem que ser rentável Então conheça você também O recibo de depósito cooperativo Do Cicobi Metalcred Tá bom? Chamado de RDC O RDC é um produto de investimento em renda fixa Exclusivo das cooperativas Então você que já faz algum investimento Você que de repente está começando no mundo dos investimentos Precisa conhecer o RDC, tá bom? Ele possui um prazo de vencimento pré-estabelecido E é rentabilizado todos os dias É só aqui no Cicobi Metalcred Que você pode ter retornos De até 115% no CDI Isso mesmo A sua rentabilidade dos seus investimentos Vai ser maior que a rentabilidade do mercado E você investe no RDC Fica feliz da vida Porque além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Isso mesmo O associado do Cicobi Metalcred Concorre todas as sextas-feiras A uma vaga Para a nossa Casa dos Sonhos E uma vez por mês Vai lá, abre a porta Se a porta abrir Você está lá direto No finalzinho da nossa promoção Em outubro Para concorrer a uma casa Mobiliada Um prêmio de mais de 200 mil reais Inclusive Uma casa com energia solar Quanto mais você investe Maior a sua chance de ganhar A casa dos seus sonhos Para entrar em contato com o Cicobi Metalcred É só ligar 3521 0789 3521 0789 É o telefone Ou então visitar a Monir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred É mais que uma escolha financeira E é um grande parceiro aqui Do nosso RCN Notícias Minha cara, Ana Cristina Exatamente Exatamente, Fernando Moraes 7 horas e 24 minutos 7h24 O Alfredo já está aí? Vamos lá então com o Alfredo Neto O Alfredo chega com mais informações agora Para a gente Do setor policial Porque a gente fala De furto de moto E infelizmente, né Alfredo Esses furtos também Têm sido frequentes Aqui em Três Lagoas E a Polícia Militar E a Polícia Civil Estão à procura De uma moto furtada Isso mesmo, Ana O furto teria ocorrido Na noite de domingo Quando o moto entregador Teria descido Numa lanchonete Ali na Avenida Anto Trajano No bairro Lapa No bairro Vila Nova Perdão Para poder pegar o material Para entrega Nesse momento Uma pessoa que passava na calçada Teria avistado a motocicleta Montado nela E fugido com a mesma A moto Essa utilizada Pelo trabalhador Para poder ganhar O pão de cada dia Sustentar a residência E ainda sustentar a família A qual precisa Muito mais Do trabalho Desse moto entregador Devido Ele e a esposa Ter um filho Com dificuldades físicas Ali Ter dificuldades Audiovisual Então necessitar De um cuidado a mais Dos pais Agora A Polícia Civil Está investigando Junto com a Polícia Militar Que está na rua Fazendo levantamentos De informação Para tentar identificar Quem é a pessoa Que montou nessa moto E saiu Subtraindo esse veículo Essa motocicleta Utilizada por esse Pai de família Para ganhar o pão de cada dia As redes sociais Rapidamente Começaram a fazer Uma campanha Para pedir Denúncias Aonde pessoas Que possam saber Aonde essa moto Está Ou está escondida Ou foi deixada Possam ligar No telefone 190 Informar O local Para que esse pai De família Consiga reaver O seu veículo Para poder voltar A trabalhar E conseguir Ganhar o pão de cada dia Já que ele trabalha Num sistema De áreas É um trabalhador Autônomo Então ele depende Do veículo Para ganhar o pão De cada dia Só que infelizmente Ana Esse não é o único Três laguenhas Que vem sofrendo Com furtos Vários Três laguenhas Acabam sendo vítimas De furtos De motocicletas Diariamente Temos aí Aproximadamente Entre dois registros De furtos De motocicletas Que são subtraídas Muitas das vezes Ana Por pessoas aí Mal intencionadas Que simplesmente pegam Dão um famoso Rolezinho Andam Acabam com o veículo E abandonam Em outro local Para a polícia Encontrar a moto Já com bastante Danos Onde além da dor De cabeça O prejuízo Fica para o trabalhador E por mais Que a gente vê Que a polícia Militar e a polícia Civil façam A recuperação Desses veículos Façam a identificação E a prisão Dessas pessoas Responsáveis Por crime Como esses Infelizmente Pessoas como essas Não passam muito tempo Atrás das grades E rapidamente Estão de volta Nas ruas Para colocar a sociedade Novamente Nessa sensação De insegurança E assim continuar Delinquindo E fazendo aí Os Três Lagoenses Terem prejuízo Dor de cabeça E frustração Ana Exatamente Alfredo Mas a gente fala Agora De um trabalho Da polícia militar Que foi acionada Em um hotel Aqui de Três Lagoas Porque tinha um homem Que ele foi preso Inclusive Ele estava com quase Meio quilo de maconha Neste hotel Isso mesmo Ana Ontem A polícia militar Por meio da força tática Foi chamada Para comparecer Em um hotel Na avenida Hanuf Marx Leal Onde um homem De 21 anos Estaria com algumas Porções de maconha No local Os policiais fizeram Contato com esse Homem de 21 anos Esse homem De 21 anos Contou para os policiais Que a morador Do estado de Goiás Estaria em Três Lagoas Trabalhando E após encerrar O trabalho Que ele veio fazer Ele estava voltando Novamente Para Goiás Ao ser revistado Os policiais Encontraram ali Aproximadamente 14 gramas De maconha Nos bolsos Do homem Questionado Mesmo disse Que o entorpecente Era para consumo Pessoal Teria comprado Aqui na cidade Não sabia de quem Não sabia o nome Do traficante Por ser um morador Do estado de Goiás E que a droga Ele teria comprado Para levar Para o estado de Goiás Aonde ele mora E lá ele faria O consumo do entorpecente Que segundo ele O valor lá Era elevado E que estava mais em conta Após uma revista Nos pertences Desse homem Desse suspeito Os policiais Encontraram Um tablet Com 450 gramas Da mesma droga O homem Voltou a dizer Aos policiais Que a droga Seria levada Para o estado E era para o consumo Pessoal E não seria vendida Já que ele tinha Um trabalho fixo Registrado E trabalhava Como prestador De serviço Para indústrias De grande porte Então tinha um salário Muito bom Não precisava traficar E a droga Era para o consumo Pessoal O homem foi levado Para a DEPAC Aonde foi autuado Em flagrante Por posse irregular Por posse de entorpecente Perdão Para o consumo Pessoal E liberado Possivelmente Para responder O processo Em liberdade Enquanto A promotoria Recebe A denúncia E vai analisar O caso Você pede Ou não A prisão E se muda Ou não O status Desse processo A qual está correndo Na justiça De Traslagoas Ana Tá certo Alfredo Obrigada Viu Pela tua participação O Alfredo Neto Direto das ruas Da cidade Trazendo informações Para a gente Do setor policial Seis horas e Seis não Sete e trinta Já Sete horas e trinta Minutos Agora Nós vamos conhecer A história Do Isaac Ricardo De Souza Florentino De apenas sete anos Que teve Quarenta por cento Do seu corpo Queimado A família A gente Pede ajuda Para custear O tratamento Bem como As despesas Que estão tendo A reportagem É do Israel Espíndola Este da foto É o Isaac Ricardo De Souza Florentino De apenas sete anos No dia 17 de maio Ele foi vítimo De um acidente doméstico No bairro Jardim Eldorado Quando brincava Com álcool Próximo Deste fogão industrial Dona Maria Que mora na frente Da casa Onde o Isaac Sofreu o acidente Ela e o marido Foram as pessoas Que prestaram Primeiro socorro A criança Aquele estouro E aquela lavareda Aí a gente Correu todo mundo Ela falando Que não sabia o que fazia Não tinha visto E o menino Aquele desespero E a mãe também Desesperada Lógico Aí nós já peguemos Já ponhamos na caminhonete Ela com o menino O pai também Já foi junto O acidente Aconteceu na noite Do dia 17 de maio Por volta das 19 horas E 30 minutos Quando o pequeno Isaac De 7 anos Brincava com álcool Próximo de um fogão industrial Vizinhos Relata O que viram naquela noite Dona Maria Conta que ela e o marido Não pensaram duas vezes Em pegar o carro E socorrer a criança Ela comenta Que não consegue esquecer Os gritos do Isaac De dor A caminho da UPA Deixamos lá De lá já fui Para o Sereadora Sereadora Campo Grande Saí naquela pele A minha nora Tomou a coberta dela E falou Não ponha coberta Sai tudo a pele Estava saindo a pele No cobertor Muito triste Foi um Foi um transtorno Nossa Aquele dia não teve Nem o aniversário da minha neta Todo mundo ficou transtornado Isaac está em tratamento Na Santa Casa de Campo Grande Para ajudar nas despesas Que amigos criaram Uma vaquinha solidária O pai do Isaac Precisou largar tudo Aqui em Três Lagos E acompanhar o filho E a esposa Muito abalado Ele relembra De como aconteceu o acidente Sou o pai do Isaac Que se queimou Com um acidente Em casa Foi com álcool Pegou álcool E acabou brincando E se queimando Queimou 40% do corpo Aconteceu dia 17 dos 5 E agora Nós estamos Aqui na Santa Casa No Hospital Santa Casa Aqui em Campo Grande Ele está internado Minha esposa está acompanhando ele E eu também estou em Campo Grande Estou levando alimento Porque nem a minha esposa Nem ele Conseguiram Estão conseguindo Se adaptar com Com a comida do hospital Isaac teve 40% Do corpo queimado E agora segue com o tratamento Na Santa Casa de Misericórdia Em Campo Grande De acordo com o pai do garoto A previsão de alta É para o dia 4 de junho A previsão de alta É para dia Dia 4 do 6 4 de junho Olha gente Quem puder ajudar Viu o Isaac E a família dele Participe desta vaquinha solidária Lá tem o contato Como que você faz Essa doação A gente para ajudar Essa criança Que teve 40% Do corpo queimado Ao utilizar o álcool Enfim Olha que tragédia Que aconteceu Aqui em Três Lagoas Esse garoto Agora está internado No hospital Lá em Campo Grande E a família Precisando de ajuda Então se você pode Colaborar Participe desta vaquinha Virtual Dessa vaquinha solidária Que a família está fazendo Para poder custear O tratamento E também ajudar Nas despesas O pai teve que ir Para Campo Grande A mãe também Enfim Família desempregada Então se você pode Colaborar A meta é baixa 5 mil reais Para ajudar Nos custeios Da família Eles já conseguiram Arrecadar um pouco Então se você pode Ajudar Colabore com Essa vaquinha solidária 7h34 Agora 7h34 Eu quero agradecer A audiência Da professora Gedalva Tenora Ela diz Olha Ana Cristina De dois em dois meses Passam varredores Em minha rua E essa madrugada Em que a temperatura Estava a 14 graus As 3h40 Já tinham Trabalhadores E trabalhadoras Fazendo aí A varrição Foi uma cena De cortar o coração Até uma Brun diz Olha realmente Não entendemos A lógica Desses gestores No calor Que deveriam começar Mais cedo Deixe os trabalhadores No sol Do meio dia E no frio Que deveriam começar Mais tarde A jornada de trabalho Amanhece nas ruas Concordo com você Amiga De cortar o coração Obrigada Professora Gedalva Tenora Obrigada Até uma Brum Pela audiência A Brasilina Daigre Ela diz Bom dia Os colaboradores Da Metal Frio Que iniciam O seu primeiro turno Às 4h da matina O pessoal acorda Cedinho lá também O Aldo Américo da Silva Ele diz Bom dia O meu nome é Aldo Eu sou da cidade De Andradina No estado de São Paulo E moro no sítio Dois Irmão No frio Eu tomo chimarrão É bom Deus abençoe vocês Obrigada Aldo É gaúcho Aldo Os gaúchos Que tomam Chimarrão Paranaense Também Chimarrão Aí nesse Friozinho Pra esquentar Obrigada Viu gente Pela audiência De todos vocês Ivone Nogueira Também na audiência Obrigada Ela disse que vai compartilhar Pra ver quem puder ajudar O Isaac A família dele também Obrigada Viu Ivone A Lucine Bueno Também na audiência A Lucivânia Rodrigues A Isabel Veríssimo O Orteago Saron Também na audiência Muito obrigada A todos vocês Pela audiência 7h35 agora E olha só gente Uma notícia boa Pra quem tem dívida Com o governo do estado O governo do estado Aqui de Mato Grosso do Sul E os municípios De Campo Grande Dourados E Três Lagoas Assim como Corumbá Assinaram na tarde De ontem Com o Tribunal de Justiça De Mato Grosso do Sul TJMS Um termo de cooperação Para extinção Das execuções fiscais De pequeno vulto A cooperação Ela regulamenta A extinção Das execuções fiscais Com valor De até 10 mil reais Em que não haja Movimentação útil Há mais de um ano Sem citação Do executado Bem como Nos casos Em que ainda Que citado O executado Não tenha sido Localizado Bens penhoráveis As execuções fiscais São ações Judiciais Propostas Pelo Poder Público Para cobrança De tributos Que não foram pagos E acabaram inscritos No cadastro De dívida ativa Como IPTU IPVA ICMS E ISS Presente no ato Governador Eduardo Riedel Ele salientou O termo assinado Com os quatro Maiores municípios Do estado Que vai contribuir Para o desafogamento E agilidade Da justiça Abre aspas Disse ele A partir do momento Que 95 mil processos Vão deixar de ser Executados Pela justiça E de baixo valor Representando 2% De impacto E com 15% Total de processos Circulando E tramitando Hoje Eu não tenho dúvida De que é uma decisão Madura E ao mesmo tempo Acertada Pelo tribunal Fecha aspas Disse o governador Dados do relatório Da justiça Em números 2023 e 2022 Mostram que as execuções Fiscais São o principal Fator de morosidade Do poder judiciário Elas respondem Por 34% Do acervo Pendente Com taxa De congestionamento De 88% Tempo médio De tramitação De 6 anos E 7 meses Até a baixa O Tribunal de Justiça De Mato Grosso do Sul Segue uma resolução Do Conselho Nacional De Justiça Que aprovou Em fevereiro Deste ano Regras para a extinção Das execuções Fiscais Para o presidente Do Tribunal de Justiça O desembargador Sérgio Fernandes Martins A medida Traz celeridade Aos processos Na justiça E elogiou O trabalho Dos seus pares Envolvidos Na implementação Destes Instrumento Estiveram presentes Na solenidade A procuradora-geral Do estado De Mato Grosso do Sul Ana Carolina Ale Garcia O secretário Da Casa Civil Eduardo Rocha O prefeito De Dourados Alan Guedes Além de representantes Dos municípios Desembargadores E procuradores Municipais Olha aí então Importante esse ato Do governo do estado Porque tem muitas pessoas Com pendências Na justiça Em alguns casos Já estava Para execução fiscal E o governo Foi lá E retirou Fez um acordo Com esses quatro Principais municípios Aqui do estado Os quatro maiores municípios Entre eles Três Lagoas Para retirar Essas execuções fiscais Sete horas e trinta e nove minutos Sete e trinta e nove Fernando Moraes Tem um recadinho Para a gente Fernando Pois é Ana Cristina Estamos finalizando O mês da indústria Então nesse mês De maio Nós dedicamos A jogar luz A uma data Tão especial A um mês Tão especial Um mês Que impulsiona O nosso estado Um mês Que coloca A comida Na boca Do brasileiro A comida Na boca Do sul Mato Grossense É um mês Que mostra O nosso estado De Mato Grosso do Sul Para o restante Do Brasil Para o restante Do mundo Então no mês Da indústria Nós abraçamos A você Profissional da indústria Você que trabalha Na indústria A gente sabe Hoje nós estamos Num dia Um tanto quanto Mais fresco Mais frio Agora imagine Aquelas pessoas Que trabalham Nos turnos Trabalham ali Nas madrugadas Para não Deixar A peteca Cair A indústria Não pode parar A indústria Trabalha 24 horas E por isso Nós abraçamos Os nossos amigos Da indústria No mês de maio Nós comemoramos O mês da indústria No dia 25 Agora recentemente Foi o dia da indústria Por isso O movimento Feito no MS Se visa promover E fortalecer Esse setor Tão importante Da nossa economia Como o segmento Da indústria Indústria forte Estado forte Patrocínio Suzano Nós plantamos O futuro O movimento Feito no MS É uma iniciativa Do Grupo RCN Porque juntos Nós e a indústria E a indústria E você Nós fazemos A diferença 7 horas e 40 minutos Agora 7 e 40 Gente Daqui a pouquinho Vai acontecer Uma caminhada No bairro Paranapungá Pedindo a paz No trânsito O repórter Israel Espíndola Tem as informações Pois é Ana Cristina Essa caminhada Em alusão A paz no trânsito Vai começar Daqui a pouco Aqui no bairro Paranapungá E é sobre este assunto Que eu vou conversar Com o professor Rodrigo Oliveira Professor O objetivo É realmente pedir A paz no trânsito? Realmente É pedir a paz no trânsito Essa conscientização Nessa caminhada Tem esse objetivo Até mesmo Porque os idosos As populações Estão caminhando Que precisa E muitas das vezes Os motoristas Não respeitam As faixas de pedestre Os motoqueiros Passam correndo Não param Aqui no bairro Tem várias placas De par Infelizmente Alguns não respeitam Então esta caminhada Tem esse objetivo E durante a caminhada Nós vamos estar Entregando Alguns panfletos De conscientização Da paz no trânsito Que é o tema Do Maio Amarelo De 2024 Quem é que vai participar Dessa caminhada? São grupos Chamam de grupo De atividade física Saúde e movimento Que é para o grupo Do equipe multi Da prefeitura Da saúde E também convido A população Aqueles que moram Aqui perto Ou até mesmo No bairro A concentrarmos Às sete horas A saída daqui a pouco Às sete e meia E no final Dessa caminhada Nós vamos fazer Um café da manhã Compartilhado Café da manhã Saudável Com todo o apoio Da equipe Nutricionista Psicólogo Psicoterapeuta Enfim Uma equipe muito boa O senhor falou O horário O pessoal está vindo para cá Mas e o ponto de encontro? O ponto de encontro É no centro comunitário Paranapungá É bem conhecido Tem um campo aqui Logo ao lado Já vai estar vendo ali A movimentação Da nossa equipe Tá certo Rodrigo Obrigado pelas informações Então tá aí Ana Daqui a pouco Essa caminhada Ainda em alusão Ao Maio Amarelo Pedindo a paz No trânsito Volto contigo Nos estúdios Obrigada Israel Então neste momento Se você quiser colaborar Participar Desta caminhada Para contribuir Para que o trânsito Tenha menos acidentes Menos imprudências É só comparecer ali No centro comunitário Do bairro Paranapungá Daqui a pouquinho O pessoal já está saindo Pelas ruas do bairro Pedindo paz no trânsito Parabéns pela iniciativa Do pessoal 7h43 Intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Estoque materiais de construção Capitão Orinto Mancini 3.565 Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida TRCN Notícias Está chegando um momento imperdível Para empreendedores de Três Lagoas Após o sucesso do nosso último evento Estamos de volta com mais um Café com Negócios Dia 7 de junho às 7 horas No Papilom Buffet Centro Ingressos disponíveis na Influx Escola de Idiomas Não perca a oportunidade de expandir sua rede de contatos Trocar experiências e fortalecer parcerias estratégicas Vagas limitadas Com apoio de Ener3, JVN Aço, Sebrae e Grandes Lagos Apresentação Influx Escola de Idiomas e Grupo RCN Realização Márcio Viegas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira A indústria de Mato Grosso do Sul é resiliente E se mantém cada vez mais firme a cada ano que passa Garantindo a renda de milhões de famílias sul-matogrossesses No dia 25 de maio comemoramos o Dia da Indústria E o Movimento Feito no MS visa promover e fortalecer esse setor tão importante da nossa economia Movimento Feito no MS Acreditar na indústria local é gerar oportunidades e desenvolvimento para todos Indústria forte, Estado forte, Oferecimento Suzano Nós plantamos o futuro Movimento Feito no MS Uma iniciativa Grupa IC Juntos a gente faz a diferença A queda de cabelo pode ter várias causas E para cada uma delas existe um tratamento Clínica Velami Hair Especializada na técnica FUI de transplante capilar e método exclusivo Luciano Velami Protocolos personalizados Tratamento clínico com acompanhamento de resultado Agende seu diagnóstico gratuito Não desista do seu cabelo e recupere sua autoestima Clínica Velami Hair Watts 992429679 Você já conhece o SimCard? O cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local Com o SimCard os usuários têm diversos benefícios Sem taxas, sem mensalidades ou anuidades Até 45 dias para pagar Compras parceladas, sem juros e aceito em vários segmentos do comércio Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal Gerando economia, agilidade e segurança SimCard, tudo por você Fale com a SimCard Watts 998686278 Tem bastante café aí, vai deixar? Bastante? Isso é só uns 3% do café, não é nada Sabia que 3% do faturamento investidos em propaganda Podem garantir o sucesso do seu negócio? Sério? Eu não imaginava Exato Não basta apenas ter o melhor produto ou serviço É preciso investir em comunicação também É só 3% que pode valer 100 Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo RCN RCN Notícias RCN Notícias 7 horas e 49 minutos Faltando portanto 11 minutos Vamos para as 8 da manhã Nosso muito bom dia para você Vamos falar agora de um parceiro Mais um grande parceiro Aqui do nosso RCN Notícias A gente fala com muito gosto Do SimCard É o SimCard Esse é o cartão de benefícios Que veio para fomentar Veio para fazer a mudança No nosso comércio aqui em Três Lagoas É o cartão do servidor municipal Você é servidor municipal Então você precisa conhecer o SimCard Os usuários têm diversos benefícios Como não tem taxa Não tem mensalidade Não tem nem anuidade E até 45 dias para pagar Que beleza Que bacana Já pensou? Você faz a sua compra Ela é parcelada sem juros Ou seja O seu salário vai render muito mais E é aceito em vários segmentos Aqui do comércio E tem uma ampla rede credenciada Tudo isso para facilitar a sua vida Meu amigo servidor municipal Gerando economia Agilidade Segurança Fazendo a nossa roda da economia Girar Que beleza Compre no nosso comércio local Utilize o seu SimCard O telefone Para você falar com o SimCard Para você já hoje mesmo Colocar esse cartãozão bonito no seu bolso É o 998-68-6278 Vou repetir E você anota aí 998-68-6278 É o telefone É o WhatsApp Para você hoje mesmo Fazer um bom negócio E passar o seu SimCard Fazendo muita economia Trazendo mais economia ainda É para o bolso Do nosso querido amigo Servidor municipal Minha cara Ana Cristina Exatamente Fernando Moraes 7 horas e 50 minutos 7h50 A gente fala sobre saúde Porque muitas doenças de pele Podem ser causadas por efeitos que estão ligados aos fatores emocionais Uma sobrecarga de estresse, por exemplo, ela pode fazer com que o corpo reaja de uma forma inesperada Acompanhe a reportagem do Emerson Willian É como dizem Se o nosso psicológico não está bem Nada vai bem E se não tratarmos o nosso bem-estar emocional Ele pode causar alterações de dentro para fora do corpo Com doenças que são desencadeadas pelos distúrbios emocionais Esse foi o caso de Andréia que há algum tempo estava com o emocional abalado O corpo dela foi dando sinais de algo que não estava bem Até que um dia, tudo mudou Fez um ano agora em abril que eu descobri a psoríase Na minha vida, ela veio de uma forma silenciosa Mas a princípio ela tomou um avanço Que eu não me dei conta E quando, de uma noite para o dia, ela foi do pé à cabeça De forma dolorida, de forma que eu mesmo não me reconhecia Andréia buscou a ajuda de profissionais médicos Para entender o que estava acontecendo com o próprio corpo Foram dias de consultas e exames até receber o diagnóstico correto E iniciar o tratamento O que foi um alívio para ela A psoríase veio como um baque para Andréia E ela precisou se abrir para a terapia que antes era contra Para receber a ajuda que precisava Quando eu me dei conta, eu não conseguia esconder Tipo assim, a maquiagem não escondia A base não escondia Nada escondia Tipo assim, as lesões E aí com isso, o emocional cada dia ficava mais abalado Porque aí eu não queria sair de casa Eu não queria conviver com as pessoas Eu tinha vergonha, eu não ia no mercado Eu tive que parar com a minha profissão Porque eu atendia, né? E eu ficava com vergonha E a aceitação foi a parte mais difícil Porque eu não me aceitava Então esse período que eu tive que aprender a aceitar A conviver com isso Foi o período mais difícil E assim, mulheres, autoestima é tudo Tipo assim, às vezes você está ruim por dentro Mas por fora você passa uma maquiagem e segue E o meu não, não conseguia esconder Então, tipo assim, eu tentava passar uma maquiagem Ficava pior Tentava, tipo assim, colocar uma brusa de mão comprida Tipo assim, não conseguia esconder Em muitos casos, o corpo vai dando sinais De que a doença está se manifestando Mas muitas pessoas não percebem Como explica a psicóloga Cláudia Moreira Uma sobrecarga emocional que abala o psíquico E que vai sobrecarregando Aí os primeiros sintomas iniciais, que são leves A pessoa geralmente não presta atenção Por não se conhecer, não entender esse bastidor da mente E também não ter esse nível de consciência De que o emocional e o psicológico Eles que mandam Estar por trás de toda a prática Não vou falar de todas, mas na grande maioria Das doenças em si Tirando as genéticas E predisposições Então a pessoa não dá atenção Aí vai evoluindo Sobrecarga de cortisol Muito cortisol, noradrenalina no organismo Vai baixando a imunidade E com o tempo isso pode ir desenvolvendo Uma doença de pele Além da psoríase Os distúrbios emocionais também podem causar Outras doenças de pele Chamadas de dermatoses Sendo as principais O vitiligo A dermatite atópica E seiborreica Urticária Acne emocional Rosácea E também podem ocasionar Queda de cabelo A dermatologia explica Que a ligação embrionária Entre algumas camadas da pele E o sistema nervoso central São correlacionadas Pelas origens de cada uma O fator emocional É a principal causa Do surgimento destas dermatoses Mas as pessoas que as desenvolvem Já são pré-dispostas Como explica a dermatologista Maria Angélica Gorga E essa manifestação na pele Ela está diretamente também relacionada Com a pré-disposição genética Então se a pessoa, por exemplo Tem uma tendência genética De ter uma doença autoimune Por exemplo, como a psoríase Ela vai ser desencadeada E agravada Com o desequilíbrio emocional Essa é uma das mais relevantes Que hoje a gente vê no dia a dia Também o vitiligo Que é autoimune Que são as manchas brancas Que é o sistema imune agride Os melanós Que produzem a cor na pele E as manchas ficam brancas E os pacientes falam Correlacionam Que quando passa um estresse maior Um desequilíbrio maior As manchas aparecem Ou ficam maiores Ficam mais evidentes Dermatite seborreica Que é uma bem comum Que é uma descamação Ele tema na face Na região central Principalmente da face Descamação no couro cabeludo Também é muito comum O melhor método Para quem está passando Por esta situação É um tratamento combinado Que envolve profissionais Da psicologia e dermatologia E se caso for recomendado Também da psiquiatria Mas muitas pessoas Acabam tratando essas doenças Como se fosse estética O que pode ser danoso Como avalia dermatologista Mas no caso da psorias Muitas vezes A gente tem que pensar Na parte sistêmica Então Não só cremes Dietantes Pomada de corticóide Mas as vezes a pessoa Tem que tomar o medicamento Porque ela pode ter No futuro Por exemplo Hipertensão arterial Obesidade Resistência à insulina Diabetes Então Tem que ser uma abordagem médica Isso é um outro fato Importante Outra coisa importante Porque as vezes A pessoa fica tratando Sozinha Ou fazendo tratamento estético No caso da rosácea No caso da dermatite seborreica Isso não é um tratamento estético É um tratamento médico O efluvio telógeno Que é a queda de cabelo Ficar fazendo terapia capilar As vezes Não desfazendo Desse tipo de terapia Mas o efluvio telógeno Mais grave Tem que ser feito Outras abordagens Vitíligo Isso o pessoal Vitíligo quase não procura Mesmo tratamento estético Vem geralmente no médico Mas rosácea Dermatite seborreica Muitas vezes psoriza As vezes fica Se automedicando E não é interessante Tem que ter acompanhamento Médico dermatologista Pessoas com uma sobrecarga emocional Também podem desenvolver As psicodermatoses Que são causadas Por lesões na pele Provocadas pela própria pessoa Como uma forma De se aliviar Do estresse emocional Estas feridas Também precisam De cuidados médicos Adequados Então o mais comum Por exemplo Em crianças Principalmente É arrancar o cabelo Que a gente chama De tricotilomania Embora a gente veja Isso também nos adultos Mas em crianças É muito comum E tem aumentado muito As dermatites autoinfligidas Como você falou Que a gente chama De escoriação neurótica Quando a pessoa Ela vai Por exemplo Arrancar pedaços Mesmo da pele Ou falar Que sente coceira E aí ela cutuca a pele E às vezes a pessoa Até sente isso Não seria como coceira Seria assim Pela eliminação Dos neurotransmissores Ela sente pinicar a pele Ela sente isso E aí ela Acaba se Coçando Arrancando pedaços E Autoinfligindo Às vezes Já é diferente Cortes Queimaduras É muito comum A gente tem visto Hoje em dia Nos adolescentes O acompanhamento profissional É indispensável Para o tratamento De casos Como estes Que pode prevenir A evolução Dos quadros emocionais Já agravados E evitar maiores lesões Na pele Ou avanço Destas dermatoses A psicóloga Diverte para uma Sobrecarga Destas emoções Que podem se acumular Caso a pessoa Não busque Uma ajuda profissional E se nós E se nós não priorizarmos Não entendermos Que o nosso emocional O nosso psicológico É prioridade A gente vai continuar Sofrendo muito Aí A pessoa Será que a pessoa Precisa chegar Nesse nível De sofrimento Para ela buscar Se priorizar Para ela olhar Para ela Como prioridade Não Não precisa Então nos primeiros sintomas Já busca ajuda psicológica Não é só O psiquiatra Que é a medicação Mas o psicólogo Os dois O psiquiatra E o psicólogo Que geralmente É o que vai realmente Ajudar ali A pessoa A superar Aquela dificuldade Se está com sintomas É porque Está sobrecarregado Então só O psiquiatra Não vai resolver O psicólogo Tem que estar também Acompanhando Essa pessoa Porque a causa É fundo emocional Sete Sete não Já oito horas Em ponto Agora oito em ponto Já estamos Chegando ao final Do RCN Notícias Desta terça-feira Agradecendo Pela tua audiência Muito obrigada Pela tua participação A gente volta amanhã Às seis e trinta E mais uma edição Do RCN Notícias Um ótimo dia Para você E até amanhã Apoio Estoque Materiais de construção Capitão Orinto Mancini Três mil Quinhentos e sessenta e cinco Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Sincart Tudo por você Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos De cuidado com a vida RCN Notícias Auxiliadora Auxiliadora Auxiliadora